Voltamos aos estúdios do programa Visão Parlamentar que recebe hoje o vereador Carlinhos Tchaca do PMDB. No bloco anterior falamos do trabalho do relator da Comissão Especial de Inquérito, mas o vereador é presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que tem uma das missões, se não a mais importante missão das comissões temáticas da Câmara, que é analisar o orçamento municipal a cada ano. E esse ano não foi diferente. O vereador teve muito trabalho para analisar a peça orçamentária e dar o seu parecer para a votação. O vereador queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Pois bem, a Comissão de Finanças é composta também, além de mim, Robertinho da Padaria, Roberto do Elevem. Nós três procuramos trabalhar em conjunto, lembrando que essa discussão da peça orçamentária, do que nós vamos investir o ano que vem na cidade, de fato nós começamos a participar desde o princípio nas audiências públicas que a prefeitura fez nessas regiões. Foram 19 audiências públicas, em horário que a população pudesse participar, isso é bom que se diga. Eu estive em várias, não deu para ir em todas, mas nós distribuímos, eu, Robertinho, Roberto do Elevem. Fui em São Francisco, região norte, ouvindo a população e é muito interessante, viu, Panderol? Quando a população pode falar, ela sempre traz reivindicações, muitas vezes questões pontuais, mas é um momento importante e rico essas audiências públicas. Através do orçamento participativo, a população direciona os recursos, o orçamento, para setores que ela realmente entende que é necessário. E sempre falando na questão de saúde, infraestrutura, regularização fundiária, isso principalmente foram os itens que mais se ouviu nas audiências públicas. Posteriormente, a prefeitura enviou essa peça, esse projeto aqui para a Câmara Municipal. Nós vereadores também, a nossa comissão fez uma audiência pública também. Cerca de 200 pessoas participaram desse momento. Estiveram participando aqui bairros como Chacras Oliveiras, Canindu, Freitas, Recanto dos Tamoios. E sempre a população trazendo esse pedido de infraestrutura, como rede de água, pavimentação dos corredores. E agora nós, vereadores, estamos analisando. O interessante, eu até fiz uma comparação, como que o orçamento mudou de 2012, da gestão anterior, para essa. Só para ter uma ideia, na saúde, onde se investe mais aqui na cidade, de 408 bilhões em 2012, nós estamos projetando para o ano que vem, 515 milhões para a área de saúde. Lembrando que, por dever constitucional, nós devemos aplicar 15%. Só que aqui em São José, esse montante que eu falei, 515 milhões, chega a 30% do orçamento. Recurso há para a saúde. Então, é possível nós melhorarmos cada vez mais a saúde pública em São José. Lembrando que, por ano que vem, está previsto a construção de novos UBSs, UPAs, reformas e ampliações de outras, como a do Bom Sucesso, que vai ser reformada. Depois de décadas, a UBS Bom Sucesso vai ser reformada. Na educação, só para ter uma ideia, de 452 milhões, Pandeló, que foi previsto em 2012, para 2015, são 578 milhões na área de educação. Também aí está previsto construção de creches, de escolas e investimento na escola interativa. E o orçamento municipal, ele precisa melhorar, viu, Pandeló? Porque acontece o seguinte, nós a cada ano, nós estamos vendo o SMS, não vem acompanhando o crescimento de outras cidades. Enquanto outras cidades do SMS vem crescendo, razoavelmente, São José vai lentamente. Por quê? Porque o nosso parque tecnológico, nossas indústrias aqui de São José, está com o fôlego cada vez menor. Então, por isso que é importante investirmos aí no setor de serviços, que é o que vem crescendo na cidade e em outras regiões também. Então, é importantíssimo apostarmos, por exemplo, na receita que vem através do ISS. Então, todos os empreendimentos, divultos, que venham para a cidade, principalmente no serviço, na área de serviço, seria, olha, seria importante, seria um marco histórico se a gente conseguisse aí trazer esses empreendimentos para São José. Porque precisamos melhorar a arrecadação, porque os serviços, as demandas para São José dos Campos, coleta de lixo, melhorias, cada vez mais há uma exigência maior da população. Mas o orçamento não vem acompanhando. Então, pode acontecer a qualquer momento, se chegarmos em um estrangulamento. E aí a Prefeitura não vai ter condições de atender essa demanda que vem da população. Mas o orçamento municipal, como eu falei, nós estamos aí trabalhando, principalmente para a periferia, onde mais precisa que faltar rede de água, esgoto, asfalto, como por exemplo, o Quirinha 2. Precisamos levar essa infraestrutura o ano que vem para lá. Existe recurso previsto, mas uma coisa é aprovar o orçamento e outra é a sua execução. Porque a execução depende muito da arrecadação, porque são projeções. Se a arrecadação não cresce, obras não acontecem. Olha, vereador, aproveitando essa questão do debate das audiências públicas, lá no início do processo do orçamento participativo, até a peça orçamentária final. Eu queria, inclusive, que o senhor falasse, olhando para a população que participou dessas audiências públicas, olhando para ela, para dizer se realmente aquilo que foi pedido durante as audiências públicas está projetado na peça orçamentária para 2015. Sem dúvida nenhuma, o que a população pediu nas audiências públicas, como por exemplo, infraestrutura, está previsto para o ano que vem. Como eu disse, a pavimentação dos corredores de ônibus da região norte, existe recurso para isso. Mas, como eu falei, é necessário a população acompanhar, participar, para que de fato sejam implementadas essas obras que estão no orçamento municipal. Como eu falei, isso também depende muito da arrecadação, depende muito dos projetos. Lá na região norte, por exemplo, existem muitos impedimentos do Ministério Público. Então, tudo isso está relacionado com o investimento. Então, é importante que a população, Chacros Oliveira, Bairro dos Freitas, Bucria 2, por exemplo, participe. Acompanhando o exemplo do Recanto dos Tamoios, que sempre estão aqui participando dos eventos. Então, parabéns à comunidade Chacra, lá do Recanto dos Tamoios, que tem mostrado aí bastante organização. Eu tenho certeza que a questão da água, nós vamos conseguir, junto à Sabespa, essa rede de água que é tão necessária lá para o bairro. E não só para lá, mas outros tantos bairros, como por exemplo, Beira Rio, na região norte, que não tem água potável ainda. E a Sabespa está em vidro de ver conosco. Dois pontos importantes que eu acredito que sejam preocupações da população. Primeiro, o senhor já falou em termos globais, os números dos investimentos em saúde e em educação. Dois pontos específicos. Saúde, está garantida a verba para o programa Mais Médicos, o programa de saúde da família. E na educação, todo o investimento na escola interativa está garantido para o ano que vem. Queria também que o senhor falasse isso para os pais dos alunos e para as pessoas que se preocupam com essa questão do atendimento da saúde no município. Com relação aos mais médicos, a saúde da família, nós temos que parabenizar a administração municipal, porque esse programa vem principalmente atingir a questão da saúde, evitando que a população fique doente. Não precisa ir na UBS, não precisa ir na UPA. Ou seja, é um trabalho importantíssimo, uma parceria com o governo federal. Houve e trouxe-se mais médicos aqui para a região. Por exemplo, o bairro do Bom Sucesso, que tinha uma dificuldade muito grande para ter médico. Hoje nós temos médicos lá. Isso foi implementado lá no Alto Santana, na Vila Paiva, Alto da Ponte. Então, hoje, temos vários bairros na região leste também que estão recebendo a saúde da família. Os agentes de saúde fazem as visitas, os médicos fazem as visitas. Então, está previsto a continuidade desse trabalho junto com o governo federal. Outra questão, a escola interativa, que é uma coisa inédita em São José, tem várias escolas particulares que já estão começando a ficar incomodadas, porque o ensino municipal está chegando no mesmo patamar do ensino particular. Porque nós estamos, a prefeitura está investindo na tecnologia. Porque hoje a criançada vive num mundo tecnológico. E mais importante, os professores foram capacitados e houve uma evolução também na forma da comunicação. Porque os professores têm o conteúdo, mas a forma de comunicar, que faltava ainda um dedo aí para chegar no diálogo com os alunos, com os jovens. Ou seja, hoje a educação municipal está anos luzes do que o ensino estadual. E agora o prefeito criou um problema, Pandeló. Que a fila é enorme no ensino municipal e a vaga sobrando no ensino estadual. Então, por isso que é importante que o ensino estadual também tem que melhorar. Tem que investir mais na tecnologia para termos aí uma, pelo menos, uma proximidade no nível. Porque senão vai acontecer o que já vimos aí. Muitas pessoas queriam até, no desespero para que seu filho esteja na escola municipal, acaba alugando casas, às vezes está fazendo coisa ilícita para que o seu filho tenha um ensino de qualidade. Então, volto a dizer, há filas para entrar na escola municipal e há vaga sobrando nas escolas estaduais. Nós conversamos nesse bloco mais um pouco com o vereador Carlinhos Tchaca, ele que é o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. E o assunto foi o orçamento do município para 2015. No próximo bloco nós voltaremos a falar de assuntos importantes da nossa cidade. Entre elas, a lei de zoneamento ou uma proposta de alteração para uma nova lei de zoneamento do município. Tudo isso no próximo bloco. O Visão Parlamentar volta já.